Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? Nem gravar esse vídeo agora, tomei resfriado, tomei o mal, tentando me recuperar pra pegar o ritmo de vez aí, pós carnaval Não estou com covid, mas enfim, peguei, não sei, muita friagem, muito calor, mudança de tempo aqui pelas minas gerais Mas decidi gravar um vídeo porque acabei de ver Inter de Milão e Atlético de Madrid e constatei um pouco de Atlético nesse jogo Porque foi um jogo onde vi duas equipes muito copeiras, vi duas equipes condicionadas a jogar um jogo de Copa E se você voltar pro Atletiba, a postura do Atlético nos seus melhores momentos no jogo E eu considero que foi ao longo do primeiro tempo, foi uma postura muito copeira E se você pensar na perspectiva 2023, que foi um ano onde o Atlético acumulou fracassos Muito do insucesso da temporada do Atlético foi pela falta de vitórias em momentos cruciais nas Copas Então quando eu pergunto pra vocês, será que está surgindo novamente, será que está retornando uma versão copeira do Atlético Eu não falo isso com um pesar Eu gostaria que o Atlético jogasse bola, eu gostaria que o Atlético fosse protagonista Eu gostaria que o Atlético tivesse mais controle das ações A partir de Zapeli, a partir de Cristian, a partir de Fernandinho Eu gostaria e gostaria muito Mas se for pra ser o Atlético da disputa no meio campo O Atlético dos contra-ataques rápidos O Atlético que aproveita uma bola e em muitos momentos depende do seu goleiro pra se manter vivo Foi assim que o Atlético passou Boa parte da sua fase mais vitoriosa da sua história De 2020 a 2022 Onde o clube passa um turno entre os quatro melhores do campeonato brasileiro Aí em 2021 chega em duas finais Uma de Copa do Brasil, onde é vice-campeão E outra ganha um torneio internacional como a Copa Sul-Americana Em 2022 chega numa final de Libertadores E o método era parecido Óbvio que em alguns momentos o Atlético jogou bola Principalmente em 2021 A gente via o Atlético de muitas armas Com Vitinho, com Terence, com Nicão, com Babi jogando bem Depois com Kaiser Mas a maioria dessas trajetórias A maioria dessa história contada nesse período Era de um Atlético baixando linha Se defendendo como podia Porque eu não considero que o Atlético desse período se defendia bem Se defendia como podia A gente lembra de alguns jogos pontuais Que a gente não sabe como o Atlético não sofreu mais gols Tevei muito na cabeça aquele confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil A gente acaba vencendo de 3 a 0 Mas no final Foi um jogo onde o Atlético Foi assim Empurrado pra trás o tempo inteiro E um Atlético que aproveitava as chances pontuais E se você pensar no Clássico Foi mais ou menos por aí Foi um Atlético que correu Que lutou Que disputou muito Eu acho que se existia algum tipo de receio Em relação a postura Não dá pra falar O Atlético foi um time guerreiro O Atlético foi um time de luta O Atlético foi um time de ganhar muitas bolas Evitar que o jogo do Curitiba acontecesse em muitos momentos Então Não vou nem falar um Atlético covarde Mas um Atlético numa postura de entregar a bola pro rival Baixar a linha e esperar o momento certo pra acelerar Fez seu gol na segunda chance que teve E uma das poucas que teve ao longo do jogo Viu o Bento salvar em vários momentos E tava ali naquele jogo traiçoeiro, né? Porque quando você faz um jogo de Copa É um jogo traiçoeiro É um jogo que você precisa saber a hora certa É aquilo que eu sempre falei pra vocês Sobre marcar o mundo não faz bom navegante, né? O jogo de Copa é um jogo Que não dá pra falar que é um marcal Jogo de Copa dá pra dizer que é um marco Que vai tá sempre revolto Que vai tá sempre Exigindo que você saiba fazer as coisas certas Não era certo Então, assim Quem sabe não tá nascendo uma Versão que a gente não esperava Mas uma versão que possa fazer a gente Brigar pelos títulos que São possíveis Eu não vejo o Campeonato Brasileiro ainda como um título possível do Atlético Mas eu vejo a Copa do Brasil Eu vejo a Copa Sul-Americana Isso me deixa muito curioso pra entender Que Isso me deixa muito curioso pra entender Que talvez o caminho que o Osório não tenha prometido Seja o caminho ideal E, repito Na visão do treinador Pode existir caminho ideal Pode não existir Mas na visão do treinador O caminho ideal é aquilo que respeita A identidade característica dos jogadores Ponto Se a gente parte por uma estrutura Um pouco mais defensiva Um pouco mais combativa Mas que os jogadores se sintam à vontade Por mim tá tudo certo Porque pensando nesse lado copieiro Me vem na cabeça Gamarra Me vem na cabeça Filipinho Me vem na cabeça Eric Me vem na cabeça Mastriani Me vem na cabeça Canóbio Me vem na cabeça o próprio Godói Estudiantes, historicamente, também é esse time O próprio Esquivel Aí você vai tentando fazer a mescla Com outros jogadores tecnicamente superiores Como Zappelli Como Christian Como Fernandinho Mas Pelo início de temporada E eu acho que a gente tem que se basear nisso Eu vejo muito mais um Atlético do Canóbio Do que um Atlético do Zappelli Eu vejo muito mais um Atlético do Filipinho Do que um Atlético do Fernandinho Eu vejo muito mais um Atlético de luta Do que um Atlético de controle Eu vejo muito mais um Atlético de Cara Eu vou Eu vou respirar Essa partida aqui O tempo inteiro Do que Eu vou controlar essa partida o tempo inteiro Isso não é um erro não, cara Repito Isso não é um erro O Atlético Ele foi muito bem sucedido assim O Atlético Chegou em lugares que não se imaginava Que ele chegaria Dessa maneira Não quer dizer que vai chegar nessa temporada Não Não quer Mas quer dizer que É um método mais fácil Para um trabalho Que num primeiro Momento Não dá respostas E eu quero relembrar vocês também O próprio Osório Teve um momento que ele chegou e falou Que ele queria um Atlético mais Atlético Que ele queria um Atlético mais físico Que ele queria um Atlético que ganha-se disputas Não sei se vocês lembram Eu não lembro qual pós-jogo foi isso Mas Ele bateu nessa tecla Foi algum jogo fora de casa Talvez contra o Azul Então assim Eu estou bem curioso Para ver como vai ser Essa busca por uma identidade Eu repito Eu acho que o Atlético Ele tem jogadores Tecnicamente Muito acima Para jogar um futebol Apenas bruto Mas é muito mais fácil Para o Atlético Pegar jogadores Tecnicamente superiores E botar eles para competir Do que pegar jogadores Com menos capacidade técnica E botar eles para controlar Então assim Você pode ter a competição de 8 Com a capacidade técnica de 3 Você pode ter 3 zagueiros ali Kaique Rocha Gamarra Porra Pedro Henrique E de um lado Godóide Outro Esquivel Aí Eric Filipinho Zappelli Por dentro Canob Mastriani Que seriam os caras Tecnicamente Mais Mais acima Os dois laterais Aí você teria O O Zappelli São caras que Podem Te ajudar Podem criar Um contexto possível ali Para Na hora certa Como eu falei Você Construir bem E fazer um gol Na hora certa Você se propor A chegar rápido No ataque E fazer um gol Como a gente fez No Atlético Que a gente valorizou pouco Mas o gol Que a gente faz No Atlético É um golaço Que passa pela qualidade Técnica do Fernandinho Esticando para o Julimar Transição rápida Do Julimar Transição rápida Do Canob Aproveitamento Mastriani Não existe Não existe maneira Certa De se jogar Futebol Não existe Ah a gente vai jogar Futebol assim Porque É assim que tem Que se jogar O Osório Ele já demonstrou Que gosta de uma ideia De jogo A gente pode Gostar de outra Mas se for a ideia Copera De luta De guerra De disputa Que vai fazer O Atlético Ser competitivo Vencedor Não tem Nenhum modelo De jogo Não tem Nenhuma maneira De se jogar Futebol Que seja Mais importante Que a vitória Eu falo isso Porque Posse de bola É legal O controle do jogo É legal O jogo bonito É legal Mas se o Atlético Não estiver ganhando Nada disso Vai ser legal Valeu pessoal Tamo junto É a leis